O homem acusado de atear fogo na esposa por ciúmes se entregou à polícia. O crime foi no Paranoá e o criminoso esperou a mulher dormir para atacá-la. O seu José é vizinho do casal. Foi ele quem ajudou Regiane Gonçalves. A mulher de 41 anos bateu na porta do restaurador desesperada. Quando eu abri, a mulher seminua, pegando fogo, os cabelos no corpo. Ele ainda imobilizou o companheiro de Regiane, mas foi impossível segurar o homem por muito tempo e ajudar a vítima. A mulher ficou bastante ferida, principalmente da cintura para cima. Foi o seu José quem levou Regiane ao hospital. Foi uma cena muito... difícil de esquecer, né? O casal estava junto há aproximadamente um ano e se mudou para este endereço há dois meses. Vítima e agressor moravam numa kitnet aqui. A mulher contou para a polícia que o companheiro era usuário de drogas e esta não teria sido a primeira agressão. A vizinhança acostumava escutar as brigas do casal. O Edilson conta que no dia do crime o suspeito apareceu no Lava Jato, em que ele trabalha e pediu gasolina. Até o momento eu falei para ele, a gente aqui não mexe com gasolina, aqui a gente só trabalha com óleo e diesel para lavar motor de carro. A tentativa de feminicídio teria sido motivada por ciúmes. O autor se apresentou junto com o seu advogado e resolveu manifestar seu direito de ficar em silêncio, ou seja, não deu a sua versão, inclusive não assinou a sua versão acerca dos fatos. E como havia mandado de prisão contra o mesmo, foi preso e agora está à disposição do judiciário.